Ele é mais lento, a gente programa às vezes para 5 minutos, 10 minutos, 12, 15 minutos, entre uma imagem e outra. Registra aquela parte do céu, movimenta um pouquinho mais uma parte, mais uma parte, chega os 10 minutos, ele volta no início, fotografa de novo. E vai guardando essas imagens que é lá que a gente olha. Essas imagens não são os anéis de Saturno, nem as luas, os satélites de Júlter, não. São pixels, grãozinhos de areia que a gente tem que ficar garimpando e peneirando ali para ver se descobre alguma coisa diferente. É só para a gente ver como é o nosso trabalho, enfim. Então, o método. Escolha das áreas do céu a serem observadas, o agendamento via software das áreas escolhidas. Tem o manual e o automático, como eu já disse, tem o automático que varra aquela área do céu na primeira semana, na segunda, aquela outra, etc, etc. A escolha da estratégia para a noite. Quem faz muito isso e muito bem é o Cristóvão, porque, além de astrônomo fenomenal, também da área de TI. Então, a inicialização e operação dos telescópios acontece toda noite. A aquisição das imagens das áreas escolhidas e agendadas via o programa, que é do Paulo Rolvors. Bom, os frutos, então. A primeira descoberta, um cometa, foi dia 12 de janeiro de 2014. Logo, logo. Recebeu o nome de Sonir. Como o Léo já disse, foi o primeiro cometa dito brasileiro, ou seja, descoberto por brasileiros daqui, do Brasil, e usando equipamento que nós mesmos fizemos. Feito aqui. Depois veio o segundo, em 13 de março de 2014, do JAX. Veio o terceiro do JAX, em 27 de março de 2015. O quarto, do Pimentel, em 31 de agosto de 2015. O quinto, Barros, em 23 de fevereiro de 2017. E o sexto, JAX, de novo, 29 de maio de 2017. Recente. 16 nós passamos batido. Bom, uma técnica para evitar a luz quando tem lua, não é isso? A gente descarta uma parte mais iluminada e concentra na menos iluminada. Bom, para quem acha que é fácil, aí está. As imagens são desse tipo. Dentro daquele quadro ali, são três imagens. O que movimentou é o cometa. e bem ou um asteroide, ou um cometa, enfim, é um... Porque o programa faz o seguinte, ele fotografa, se alguma coisa se move, ele guarda. Se não, descarta. Só que, essa coisa que se move, 99% dos casos é um falso positivo. É um reflexo, falou de um carro, enfim, falso positivo. uma boa parte já é coisa conhecida. Então, você vai lá no banco de dados do MPC, da IA1, já é conhecido. Então, você leva aquele susto, mas passou, é conhecido. Quando não é conhecido, o susto passa para, às vezes, até diarreia e tal, enfim. Porque aí, você fala, Cristóvão, olha aqui, Eduardo, vamos olhar direitos aqui e tal, mas tem que mandar rápido porque a gente tem acesso aos formulários eletrônicos para poder preencher e enviar para o MPC, para a IA1, para que sejam confirmadas ou não as descobertas. Isso aí é uma parte das descobertas, porque não tem todos os cometas, eu tentei colocar no slide, não coube, enfim, está lá na nossa página, depois eu passo para vocês. um pouco sobre o 2014 A4, Sony, estava a 900 milhões de quilômetros, só isso. Estão ali que as imagens. Descobri que aquele ponto ali, por ser difuso, não é pontual, se tratava de um cometa, é algo assim, tem que treinar muitos olhos, e eu aprendo muito com o Cristóvão. Meu mestre, eu tive o Vicente, como eu disse para vocês lá, o Paqué, tive o Bernardo Ríder, e o Cristóvão, enfim, Marcelo, Luiz do Quismal, que é do Bellatrix, depois nós vamos chegar lá também. o grande ponto é aquele lá, está vendo? Ampliado ali. Como que são as órbitas dele? Sol no centro, Terra, os outros planetas, e a órbita de um cometa, que não necessariamente, quase nunca está no plano, não é isso? Continua o método, isso é a inicialização do software, de análise das imagens, verificação dos candidatos a novos objetos, mais ou menos o que eu já adiantei. Caso se encontre algum novo objeto, verificação se realmente é novo, ou se é um candidato a Neo ou Cometa. Caso positivo, o e-mail será enviado ao MPC, e ao SEBAT, no caso de Cometas, para inclusão na página de novos objetos, que precisam ter confirmação. O cometa C2014 é 2 Jax, aí alguns elementos orbitais, já refinando, qual que é o caminho dele, onde que se encontra, se for procurá-lo agora, pela órbita, a gente já sabe, quais são as coordenadas celestes, nessa dinâmica, isso é uma foto dele, feita lá, do Sonia, outra, feita à distância, lá na Austrália, no Observatório da Austrália, isso são outros fotógrafos que fizeram, esse aí foi de um austríaco, fez da da Europa. está lá o cometa no meio, F4, bom, mais Néos e os PHAs, que são aqueles potencialmente perigosos, tem mais risco de colisão, 26 Néos, desses 3 PHAs, 6 cometas, são inéditos no trabalho da astronomia aqui do Brasil, foi colocado em 2014 pelo MPC-IA1, na área de asteroides e cometas, lá o nosso projeto, em 12º no ranking mundial em produção e descobertas, inclusive com os profissionais. como é que a gente faz alguma animação via computação do tráfego aéreo, como é que são essas órbitas cruzadas? Mais uma demonstração? Pode passar? Bom, e aí, como eu disse, menino pobre ou infeliz, quais são os dividendos? Nosso legado, devolver um pouco do que eu recebi das pessoas e também, por ser fruto, na minha educação, foi toda pela escola pública. E eu sempre tive uma cobrança, o que eu tenho que devolver? Eu tenho que devolver alguma coisa para a sociedade, para o meu povo. E eu escolhi a minha região por razões óbvias, por causa daquela história toda lá, do Vicente e etc. E o reconhecimento, havia mais de 10 mil publicações e citações em todo o mundo na área de ciência. Televisão da Rússia, Tchecoslováquia, Itália, Grécia, etc. Bom, e o Brasil entra no clube dos países que já descobriram cometas e asteroides desse tipo aí, o Neo, que são os mais próximos da órbita terrestre e dentro desses, dos chamados PHAs, que são aqueles mais próximos ainda. E estamos aqui contando essa história. Mais um pouco? Bom, desdobramentos, como eu já disse, convites como esse, nós temos um colaborador, porque todo esse recurso saiu do meu bolso e do bolso do Cristóvão. Todo. Todo. E temos um parceiro que é o provedor, um provedor local, chama Vertentes, que é lá de Oliveira, que ficou interessadíssimo e fornece uma internet boa para nós, de qualidade. É via rádio, mas... E por que que esse terreno me atraiu? Porque tem um pico onde tem umas antenas do outro lado e lá eu descobri que tinha um provedor com uma torre e era de frente ao outro pico que é onde eu construí o observatório. Enfim, frutos estão rendendo e vão render mais. Uma das coisas... Nossa, por que que não procura um órgão público, alguma coisa, a prefeitura, etc., etc.? Na história, vendo a história lá do Sem Amigo e presenciando e como, às vezes, membro e como repórter também, cansamos, o pessoal cansou da diretoria, mas cansou de andar com o Pires na mão e pedir uma ajudinha ali e outra aqui. E sempre é um descaso com as coisas da ciência e da cultura, não é? A educação... Falta dinheiro com o passaporte? Tira da educação, vai lá, manda o dinheiro para o passaporte. Mas que país é esse? Não pode, não é assim, não é isso? Porque administrar coisa com responsabilidade, seriedade. Claro que, depois dos frutos, um político muito conhecido aí, quis ir lá, era campanha, em época de campanha política, ele era candidato a presidente da República, eu falei, olha, ele pode ir com as comparsas dele lá, enfim, sei lá se é comparsa, não é meio forte, mas os cabos eleitorais, vamos assim dizer. Ah, fulano, vem aqui, ele pode ir lá visitar o observatório? Ele pode, como cidadão, despido de máquina fotográfica, de câmeras e de adesivos e de faixa de comitiva de campanha. Como cidadão, pode. e que isso não vá para o programa de TV e etc, etc. Claro que ele se interessou, não é? Para a minha sorte, não foi lá. Bom, temos uma fanpage, que é Sonir Observatory. É, por favor. Outra atividade é a observação de meteoros. Então, tem duas câmeras lá também para a detecção de meteoros. Uma apontada mais para sul e oeste e outra para norte e leste. Faz aquela varredura ali, aquela triangulação. É claro que hoje tem muito mais câmeras, Varginha tem, etc. Aqui várias, Sete Lagoas, Lagoa Santa, etc, etc. Faz esse tipo de varredura e que esse mapa não está atualizado. Para detectar meteoros como esse, bólitos, e fazer a triangulação de onde vem, para onde vai, qual a origem dele, etc. E esse foi lá. Aquele coquera é prova. A Jean ampliou muito, tem muito mais do que isso. Tem a Bramon e tem uma dissidência da Bramon. Um outro grupo. quem quiser iniciar, vai lá na página e procura saber, né? Mais informações da IAU. Na mídia, para saber, Sonir Observatório no Facebook. Está lá. Tem uma página também. E eu sempre coloco, tem um link muito interessante, eu coloco o observatório do Marcelo Moura, que é o Fênix. Observatório, traço, Fênix, com P-H, O-E-I-N-X, ponto org, e tem um link para o Sonir. E a O-S-K-E, que eu disse que a gente pode acessar, está ali, o endereço. ao SkyCamp.com, vai lá, Oliveira Observatório, olha como é que está o céu lá. E a carinha da nossa fanpage. O frio na barriga, quando descobre alguma coisa, é isso, está vendo? O que a gente vê é isso. Então, por isso que eu comparo com os grãozinhos de areia. Mudou de, mudou dentro do campo, está vendo? Mudou de posição. Movimentou-se. Sobre rota de colisão, eu não sou do tipo apocalíptico, que vai acabar, sei lá, não sei como vai acabar, se acaba, pela física, nós sabemos que todo sistema, falando de gastos, é finito. Então, uma estrela tem um combustível, ela se alimenta daquele combustível, como autofagia, e depois ela tem uma vida, nasce, desenvolve, e tem um fim. E a morte da estrela vai depender da massa, de como ela vai, qual vai ser o fim. se vai ser supernova, hipernova, oráculo negro, enfim. Muitos colegas meus acreditam que o fim da Terra vai ser por uma colisão com um grande asteroide. Pode ser. Mas, quando se diz, passou perto da Terra, a TV gosta muito disso, eu que vivi nesse meio muitos anos, batendo na tecla para não se explorar tanto o sensacionalismo, e era a voz vencida, claro, às vezes, aquele objeto cruza a órbita da Terra, sim, mas a Terra está lá do outro lado, a órbita. A órbita é aquele caminho da Terra provisório, porque tudo é provisório, não é isso? Na mecânica celeste, tudo é provisório, tudo está em movimento, não é isso? Próximo. De novo aí, o T1, para a gente... E o ocaso? O que é o ocaso? Depois do advento, o tempo, às vezes, não fica só bom, não, viu? Para todo mundo, tem o dia de... Se não está bom para nós, está bom para outras áreas, está bom para a agricultura, da bomba Terra, não é isso? Nós não somos egoístas, a gente fala, ah, o céu não está bom hoje, não está como? Não está em tempo bom? O tempo é sempre bom. Observatório do Centro de Astronomia Sonia e Oliveira e depois veio o Bellatrix, por favor. Mais uma. Essa cúpula. A cúpula, então, o Luiz Duxmal, que é outro astrônomo também do CEMI, que é professor da UFMG, da área de matemática, estatística, grande astrônomo, grande intelectual, um grande astrofotógrafo, premiadíssimo. Já quando a gente estava pesquisando o local, ele chegou lá, curioso para conhecer e fez fotos e ele também falou, olha, eu gostaria de um pedaço desse céu. Você me dá um pedaço desse céu? Ele me dá um pedaço do céu. Vamos construir a cúpula. E aí, eu não sou Deus, mas eu dou o céu para as pessoas. Fizemos ali, e como eu moro lá, moro no observatório, não é isso? É a parte de construção física, civil, enfim, fica para a minha conta. Colocou a cúpula, pode, próximo, por favor. Está repetindo? Bom, na astronomia, muitas vezes é bom falar para as pessoas nas instituições educacionais, porque apresenta hiperlinks, não é isso? Ela conversa com a mecânica, com a eletrônica, com a mecatrônica, com a automação, com a informática, com a robótica, e com, enfim, com a filosofia, pode acessar, por favor, com matemática, física, biologia, química, geologia, arqueologia, história, mitologia. Então, é uma ferramenta muito útil, quando nada, para atrair os escolares, a juventude, para a área de TI, que é tão... O Brasil necessita tanto, não é isso? Futuro é agora, já começou, o melhor dia de nossas vidas é hoje, ontem passou, amanhã não chegou, tão vivãos. Realmente, é... Para frente, por favor. Está aí a cúpula, ocaso, não é? É um detalhe do equipamento que o Luiz colocou lá para fotografar, fazer a fotografia com um takahashi, uma montagem, isso aí ficou meio desfocado, mas pode voltar lá, por favor. são... não pareceu a carinha dele, vai brigar comigo, são os meus guardas, existem as guardas do cruzeiro, não é isso? Alfa, beta, centavo, então, eu tenho os meus guardas também lá. Esse é o Sol, aquele anterior eu junto, e isso fica na escada lá da cúpula, Bellatrix, a Vênus. São exemplos de algumas fotos que a gente conseguiu lá, a qualidade fica muito ruim na projeção, mas podem ir lá na página. Isso foi delimitando quando a gente queria saber onde era o polo sul, celeste, uma foto do Cristóvão, essa aí também, na nebulosa cabeça de cavalo, escura, Andrômeda, feita lá também, essa é do Duquesmal, região do escorpião, Tarântula, uma nebulosa escura, e aí, a razão de ser do nome, Bellatrix, é uma estrela da constelação de Órion, ao lado de Pettegeus, Rígel, Saif, Bellatrix. Mas Bellatrix também é o nome, o apelido carinhoso que eu tinha e tenho a minha esposa saudosa, que é Beatriz. Uma estrela com a qual eu convivi durante 33 anos. E o criador a levou rapidamente, há pouco mais de um ano, mas ela nunca deixou de nos incentivar de brilhar, não é isso? Beatriz está aí, Bellatrix é a razão de ser. Mais uma? Outra? Bom, minhas vivências, primeiro eu agradeço. Como eu já disse, eu fiz a graduação em jornalismo, na UFMG, letras também, lá, na UFMG. Fiz uma pós em língua portuguesa no UNI-BH, a outra pós na UFOC, ensino de astronomia, o mestrado na PUC, versando sobre divulgação científica, o doutorado também, lá, sobre essas maneiras, esses olhares de se ver, as metáforas de se ver o céu. Trabalhei nos jornais alternativos, dia da tarde, Estado de Minas, Gazeta de Minas, no campo da educação, em BH, na PUC Minas, na Universidade FUMEC, do Cefete BH, em Oliveira, no Colégio Pentágono, Ângulo, no Apogeu e na Faculdade de Oliveira, FEOL. Digo que as perguntas permanecem e todas as respostas são provisórias. Muito obrigado, estamos às ordens. Bom, pessoal, agora a gente tem um espaço para perguntas, algum voluntário? O primeiro a perguntar é sempre o mais tímido, não é? Então, vem, Pazinho. Não, acho que é tranquilo daqui, dá para todo mundo ouvir. Eu gostaria de saber quando você colocou lá no início a questão do mapeamento do céu, as áreas preferenciais, assim, não lembro, não lembro.